O que é a Margarida Lopes? Trouxe também aqui um cenário maravilhoso, uma floreira bastante criativa, digamos assim, que é mesmo a área da Margarida. Margarida? Olha, muito boa tarde a todos. Obrigada, Inês. Estou muito feliz, mais uma vez estou aqui para poder ajudar um bocadinho nas minhas ideias e também na parte técnica, que também é necessário. E pronto, vamos então mãos à obra, porque temos aqui muito trabalho para fazer e vamos então começar, como tu disseste bem, temos dois temas aqui, vamos trabalhar e portanto vamos dar vida ao exterior, portanto aos nossos móveis, aos nossos deques, às pérolas, portanto tudo que é material de exterior, que ao fim de uns anos com os temporais, com o sol, portanto vai tendo um desgaste, não é? É necessário realmente nós não deitarmos fora, mas sim recuperarmos e darmos um refresco ao nosso jardim e uma nova vida. E então é sobre isso que eu venho realmente hoje aqui falar. Vou começar pelas madeiras, depois tenho então a parte dos ferros, portanto são dois materiais, são duas matérias que normalmente os jardins têm, que é as madeiras, portanto os candeeiros e mesas também de ferro, como é essa que tu estás aí a ver. Sim, a Margarida também restaurou isto, não foi? Exatamente, portanto era uma mesa que estava toda cheia de ferrugem e o processo depois eu vou explicar mais à frente. Eu agora vou começar com as madeiras, vamos aqui organizar o trabalho. E então, ora bem, as madeiras, como toda a gente sabe, com o clima, com os invernos, elas vão se deteriorando e então o que eu faço? Eu vou usar uma técnica que lá em casa podem realmente fazer e aproveitar e também dar ideias para um novo look, se a pessoa quiser deixar de ter as mesas ou os abrigos naquela cor da madeira. Não há necessidade de darmos as coisas fora, é possível pegarmos nelas e darmos uma vida. E nós aqui temos realmente uma gama imensa de materiais já, que nos ajudam e são fáceis, portanto, como vês já tenho aqui tudo que eu usei, portanto, é a marca da Luxem, que é a vossa marca aqui do Leroy Merlin, são marcas que têm uma qualidade muito boa e uma forma de trabalhar também muito boa. E a nível de qualidade de preço também é bastante razoável. É muito bom, sim, é bastante. Mesmo para quem quer começar a trabalhar nas madeiras e não quer gastar assim. O que tem que se fazer depois é realmente, é o que eu vou fazer agora, é mãos à obra. E então vamos começar com as madeiras, portanto, eu tenho aqui neste, vou por aqui, já para se ver. Vou só dar aqui um jeitinho. Ora bem, então, isto aqui, o espaço é um bocado pequeno, mas eu vou-me orientar. A gente organiza aqui, ótimo. Então, ora bem, aqui isto é um, são madeiras de exterior, portanto, isto pode ser, podia ser uma mesa, umas cadeiras, portanto, tudo o material mais ou menos é o mesmo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou, então, ajudar as pessoas perceberem que realmente nós podemos deixar de ter um tom de madeira e podemos lhe dar, então, umas tonalidades diferentes. Sim. E o que é que eu vou ter que fazer para isso? Portanto, quando a pessoa já tem os móveis e já estão muito desgastes, os vernizes já estão velhos, portanto, está tudo já com ar miserable. Já mais gasto, mas... E a pessoa, olha, já não tem muita vontade, mas de repente, o que é que tem que fazer? É fácil, é vir à loja, vir comprar o material, pode dirigir à secção e pedir ajuda, porque tem sempre ajuda. Tem os profissionais competentes nisso. Completamente. E depois de ter o material todo que é necessário, que passa pelas lixas, portanto, nós temos que ter algumas lixas para remover, portanto, tudo que já está velho, ou seja, não vamos pegar numa madeira que já está cheia de tinta velha e vamos pintar por cima, não, vamos ter que fazer a limpeza e depois dessa limpeza, então, passamos a dar o produto... E essa limpeza é feita com as lixas? Essa limpeza, é assim, se a pessoa tiver uma lixadeira em casa, acaba por ser mais fácil, porque se forem peças muito grandes à mão, acaba por ser um bocadinho mais difícil, não é assim? Sim. Mas isto também é em mãos à obra, portanto, se tiver que ser à mão, é à mão. É à mão. Se for à mão, temos lixas, portanto, não é preciso uma lixa muito grossa, porque os veios já são bastante abertos, portanto, não há necessidade de... é só de expolir, ou seja, portanto, eu vou pegar na lixa, portanto, eu tenho este taco, por exemplo, esta parte já está a desligar, portanto, eu vou ter que, como vês, ele está a largar já, portanto, aqui, uma parte que é o que estava antigo, digamos, não é? Sim, 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 o que está a gasto, digamos assim. Portanto, esta é muito importante, é sempre retirar tudo o que já é velho. Ok. Portanto, a limpeza, para mim, é fundamental para que depois aqueles produtos... Até mesmo, pois, a tinta não fica bem aplicada, pois não? Não, não fica aí, pois, assim, não fica bem também, mas também é... daqui a uns meses, se houver uma camada por baixo que ela esteja a soltar, e se não for retirada, a de cima também se cai. A começar a sair, ok. Portanto, é importante, a limpeza é fundamental em qualquer peça de restauro de madeiras, de metais, tudo é... a limpeza é fundamental, portanto, é o ponto onde eu realmente me esforço mais para que depois a seguir os produtos fiquem bem. Eu aqui, Inês, pronto, pensei, vou levar um, dois, três tons, isto é, para quê? Para as pessoas perceberem que, vindo aqui à loja, podem realmente ter várias tonalidades de escolha. Imagino que tu tiveste toda a vida a tua mesa e as cadeiras... Desta cor. Desta cor. E se quiseres outras cores, como vês, temos aqui estas velaturas translúcidas... E aqui já se nota uma sensibilidade diferente, não é? Estas são as translúcidas, portanto, ou seja, que nos deixam os veios da madeira, se quisermos ter um bocadinho a relação da madeira que tínhamos, ou então podemos usar as opacas. Portanto, as opacas vão fechar completamente... Ok. Vão ficar opacas, portanto, ou seja, não se vai ver o veio da madeira. Não se vê o veio da madeira. E pronto. Isto é muito fácil porque são madeiras um bocado brutas, portanto, não há uma necessidade também muito de funda, porque elas próprias são do exterior, já são madeiras. Portanto, o que é que tem que se fazer? Então, eu vou usar aqui, é termos uma trincha, uma trincha larga, mais ou menos, mais ou menos este tamanho, que é o tamanho que eu preciso para trabalhar. Ok. E é fazer a minha escolha da minha decoração. Imagina, agora quero passar para branco, ou quero passar para verde, portanto, esta é uma opção de projeto... Este é o teu projeto, não é? Tu, quando vais fazer a mudança, fazes o teu projeto. Eu, neste caso, vou usar aqui esta verde, ou podia usar esta, portanto, é como eu digo, e mesmo nas velaturas, temos vários tons de velaturas. Podemos o vanguê, que é mais escuro, portanto, aí a pessoa... É com o assunto que a pessoa procura, não é? O que quiser fazer, ela é só vir cá e comprar, pronto. Isto é fácil porque são velaturas que têm uma secagem relativamente rápidas. Elas, pronto... É mais ou menos quantas horas, Margarida? Cinco? Sá, umas cinco ou seis. Sim. Pronto, o importante aqui é dar a velatura, e se nós quisermos muito ver o veio da madeira, damos uma de mão. Então, se quisermos tapar mais o veio da madeira, como tu vês... Fica sempre a ver-se um pouco. Pronto. Eu aqui vou dar menos, para perceberem. Se eu quiser realmente não tapar muito a madeira, ela fica ainda com veios da madeira. Também fica rir. Existe alguma técnica... Isto agora é a minha curiosidade. Sim, sim, sim. Existe alguma técnica de pincelar, se tem que ser até ao fim, depois voltar... Sim, nós devemos seguir sempre o veio da madeira. Portanto, quando tu pintas numa peça, nunca deves cruzar isto, porque isto vai te dar aqui umas normalidades diferentes, portanto, deves seguir sempre o veio da madeira, no sentido do veio, e é só isso, portanto, não há técnica nenhuma especial, e é espalhares bem a tinta, não deixares corridos, não deixares acumulações de tintas, para não ficar mais por um lado e menos no outro, e basicamente é só isso. Ora bem, isto para explicar, não é assim tão difícil lá em casa nós mudarmos, porque às vezes as pessoas pensam, pá, é uma justiça e pintar, ou dar uma velatura, porque se eu não quiser sair deste tom de conforto, posso escurecer um bocadinho ou posso então só dar um verniz e manter o tom natural da madeira. Portanto, isto é uma questão de opção. E o verniz ajuda a que a madeira dure um bocadinho mais. Pronto, exatamente. Eu aqui fiz a pintura nestas quatro tábuas diferentes, e no final eu vou ter que, depois da minha pintura está toda feitinha, toda perfeitinha e seca, portanto, tenho que dar o tempo de secagem, eu vou dar então o verniz, porque o verniz, como tu dizes bem, o verniz é o que nos vai proteger da chuva e do sol, não é? Exatamente. E para isso, há um verniz que é um bocado brilhante, é certo, que é o verniz marítimo, ele realmente brilha um bocadinho, mas tem uma coisa muito boa, porque isto dura-nos uns 5 ou 6 anos. Ok. Protege-nos completamente a madeira. Uau, ok. Venha chuva, venha... Existe outra hipótese, sem ser brilhante, porque existem pessoas que efetivamente não gostam de... Sim, há uns vernizes mate, normalmente são mais de interior. Ok. Neste caso, se tu tens uma peça muito exposta à chuva e ao sol, convém que seja um verniz marítimo, é o mais indicado para o exterior. Ok, ok. Depois, também com o tempo, o brilho vai atenuando. Ok. No início fica um bocadinho brilhante e quem não gosta, mas depois com a chuva e com o sol... O tempo também começa a se desgastar. Sim, ele acaba por desgastar. Aquele estilo mais vintage. Ele fica com esse ar, como tu vês, brilhante, porque foi dado recentemente. Este, se eu não quisesse dar aqui nada, tu podes perguntar se eu não quisesse dar aqui nada, ficava só com a velatura. Ficar com a velatura é a mesma coisa que ficar desprotegido. Ok, ok, ok. Portanto, passa o primeiro inverno, és capaz de safar, mas no segundo... No segundo já não. Já não está. Ok. As madeiras, isto pode-se aplicar a estas técnicas e estas tintas, são tintas e velaturas que podem ser para qualquer tipo de madeira. Pode ser para o deck também, isto é um deck que eu tenho aqui, que eu escureci, portanto dei-lhe um tom. Ok. Este já levou. E normalmente isto com as águas das piscinas e tudo fica muito feio, portanto, é verdade que dá um bocadinho de trabalho. Porquê? Porque tens que retirar tudo, tens que fazer a limpeza. Sim. E tens que ter a paciência, porque normalmente são extensões grandes, não é? Eu estou aqui a trabalhar uma coisinha mais pequenina, mas se eu tiver uma mesa enorme e umas cadeiras, portanto, realmente é um trabalho que tem que ser um bocadinho de paciência. Mas quem goste, e eu acredito que há muita gente que gosta de fazer, realmente o melhor é aproveitar e não deixar deteriorar mais com mais um ano. Não é, olha, mãos à obra e este ano vou mudar e escolhe, faz o seu projeto e é fácil. Portanto, as madeiras estão preparadas com as velaturas e com as tintas de exteriores e com o verniz marítimo. Portanto, basicamente, lixa, limpar e feito. Eu tenho curiosidade agora porque eu tenho a noção que as madeiras, especialmente as madeiras perto do mar, da zona do mar, ficam muito gastas em muito pouco tempo. Sim, claro. E isso deve-se muito provavelmente à umidade. A umidade, sim. O sol. E o que é que aconselhas nesse sentido? É mesmo isso que eu estava a dizer, porque o verniz marítimo, tal como dizes, é marítimo, é um verniz que é usado nos barcos, portanto é um verniz que aguenta tudo e mais alguma coisa. Ok. E o verniz marítimo também nós podemos fazer-se quanto mais de mãos tu deres numa peça. Imagina, eu agora dei aqui este verniz, eu dei só uma de mão. Agora, se eu passar uma lixa fininha aqui e voltar a dar outra camada de verniz, deixo secar e voltar, isto fica quase um espelho, fica quase um vidro. Ou seja, fica tão protegido que venha o sol e venha o que vier durante uns 5 ou 6 anos. É claro que tem que, daqui a 7 ou 8 anos, tem que haver uma nova manutenção. São madeiras resistentes, portanto não se estragam assim, mesmo que elas maltratadas ficam já com aquele ar de verde. Passar a lixa, limpar e está feiríssimo. Portanto, isto é as madeiras e pronto. E agora vamos para a outra parte dos jardins, que é os nossos escandeiros, que é uma coisa também que ao fim de uns anos ficam naquele estado. Como nós vamos ver. Vou só pedir, se me ajudas aqui neste, a favor. Claro. E vamos pôr aqui então. Pronto. As madeiras basicamente é isto. Agora vamos passar para uma parte que são os metais e que podem ser as mesas também, que também as temos. Essa mesa estava toda cheia de ferrugem branca, já com o destino do lixo. Também tive? E eu tive algum trabalho, é verdade. Tive algum trabalho, lixei-a toda, limpei-a toda e dei-lhe o primário, e dei-lhe um primário e depois então dei-lhe a tinta. E lixou antes. Sim, e este é o processo que eu agora... É uma regra básica, tem que ser. É o processo que eu agora vou mostrar aqui, é realmente os metais, que é uma parte que é mais delicada de trabalhar. Porquê Inês? Porque para já os metais são mais difíceis também de trabalhar. E até porque nós nos metais vamos trabalhar com tintas de esmalte. Portanto, temos tintas de esmalte e temos os primários também, que acabam por ser mais difíceis no sentido de mais demorados. Isto porquê? Eu agora vou começar o processo, porque nós quando começamos... Vou começar aqui com este canadinho, não é? É, aqui há duas coisas a explicar sobre os metais. É importante, uma coisa que é usar máscara, porquê? Porque aqui vai sair muita porcaria, que é perigosa. E é preciso mesmo nos protegermos nesse sentido. E as mãos também, pronto. Eu já estou fatigada com as minhas mãos, porque como sabes o meu trabalho é madeiras, é metais e acabo por ter as mãos sempre. Às vezes não ponho, mas aconselho a realmente usarem umas luvasinhas e também, sobretudo, a máscara é importantíssima. Pronto, e não basta uma. Na minha oficina eu tenho uma máscara brutal mesmo, porque é para tudo. Ok. Mas isto já serve. À prova de bala, digamos assim. Pois, mas eu trabalho todos os dias e tenho mesmo que ter. Exatamente. Mas esta já é uma boa máscara, também há a venda aqui na loja e vou pôr eu. Pronto, porque agora eu estou assim, fecho isto. E está protegida. Exatamente, para começar a trabalhar. Agora vou tirar só, porque está muito calor. E então o que é que eu vou fazer? Ora bem, nós temos aqui este candeeiro, que já tem uns aninhos. que está bastante gasto. Como vês, ele já está bastante gasto. O que é que temos que fazer? Nós temos que desmantelar o candeeiro todo. Ou seja, neste caso, ele está parafusado. Nós temos que tirar, porque não vamos trabalhar este candeeiro montado, não faz sentido. Então, nós vamos ter que desmontar o candeeiro. Peça a peça. Pronto. Vamos tirar esta peça, ok? Vamos tirar a lâmpada, também. Pronto, a lâmpada é uma coisa que vamos tirar e vamos já guardar. E ele tem os vidros. Portanto, vamos ter que retirar também os vidros, porque podemos partir ou podemos nos cortar. E por isso é que temos que trabalhar com luvas. Tiramos o vidro a vidro, eles vão ser lavadinhos depois e limpinhos. Com cuidado, porque eles normalmente... Isto é um processo que tem de ser feito com cuidado. Com cuidado. Porque é vidro, não é? Porque é vidro, não é? Sim, claro. Portanto, temos de ter alguma calma para tirar isto. Este é um trabalho mais demorado, é um trabalho mais calmo. É um trabalho em que a pessoa não pensa que vai começar hoje a acabar amanhã. Vai acabar amanhã. Não. A margarida provavelmente terminava. Eu também não, não termino porque isto tem processos mesmo de secagem que eu já vou explicar à frente que não dá para passar por cima. Pois. Só a pintura primária demora algum tempo, não é? Eu... Pronto. Eu aqui, se eu tivesse cinco ou seis candeiros, o que é que eu fazia? Eu desmantelava-os todos, portanto fazia o que eu fiz aqui, fica o candeiro assim. Lhe desmantelava-os todos, retirava tudo que tinha a retirar e no dia a seguir, porque é um processo, pois também é um bocado o cheiro e tudo destas, destes metais já a sair. Estás a ver isto é... O cheiro é muito intenso, não é? É chato e também faz mal, não é? Para que... Daí temos sempre que usar a máscara. Daí temos sempre que usar a máscara. Daí temos que usar sempre a máscara. Ok. E depois disto, que eu vou fazer agora um bocadinho também para verem, só que como é fácil às vezes... Pronto. A peça que eu vou usar é esta, porque isto é um bocado agressivo e por isso também as duas luvas, ela vai-me ajudar a libertar... Olha. Ok, perfeito. E a Margarida já está nesta área criativa? Já há algum tempo? Sim, já estou há vinte e tal anos a trabalhar nesta área, que não é só esta, mas sim. Ok. Já estou... Estás a ver, Inês? Estou na cerâmica, não foi? Estou na cerâmica e estou entre as madeiras, a pintura mural e o papel de paredes... E é tudo à volta de... Olha, Inês, estás a perceber o que eu estava a te dizer, como isto traz este pó e isto... Portanto... Pronto, eu vou fazer agora e agora vou... não vale a pena estar aqui a fazer tudo. Pronto, só para explicar, como vês, esta é uma peça que ajuda bastante, porque ela solta tudo o que está já com o agressivo e poupa-te um bocadinho de trabalho. É necessário realmente sair tudo o que está aqui, agora não vou tirar tudo, porque o processo depois a seguir da limpeza, não é? Agora vou pegar num paninho e vou limpar a peça, depois dela está toda pronta. São produtos de limpeza também. Esse produto é? Este é um... é um produto que é para retirar, digamos, a ferrugem e as... Exato, e tudo o que tem. Ele vai deixar a peça um bocadinho com a cor natural dela. Ok. Desnutrida, claro. Ok. E aqui é importante isto, é retirar, limpar e temos o primeiro processo que é o mais chato, é realmente esta parte de estar a trabalhar com lixo, digamos, não é? Acabando esta parte, então vamos passar para a segunda fase. Que é esta aqui, não é? Pronto, isto aqui já tem. Eu já trago esta parte que é o primário, este é um primário, vais-me passar agora, Inês, por favor. Como vês, portanto, ele estava assim. Esta já está com esta cor, porque isto é o primário, esta cor é o primário, portanto temos aqui o primário. Este primário é um primário que tem 24 horas de secagem. Ok. Inês, mas é muito importante neste trabalho respeitar o tempo e termos que dar sempre o primário antes da tinta. Pronto. O primário o que é que nos faz? O primário ajuda-nos sobretudo a dar-lhe uma textura. Uma estrutura, uma... Porque os metais vão-se corroendo, vão ficando com buraquinhos e o primário ajuda-nos a compor a peça para depois receber a tinta e, de facto, depois a tinta ficar melhor, o acabamento final ser, pronto, ficar bem, não é? Sim, melhor. Agora, em termos de materiais, estes materiais são esmaltes sintéticos, têm um bocadinho de cheiro. Ok. Para quem não está habituado... E seja sensível também. Convém trabalhar sempre com uma mascarazinha. Ok. Até porque nós vamos estar algum tempo a pintar isto, porque são pinturas mais delicadas, não é? Para chegar aqui com a trincha e correr. E então o que é que acontece? Vamos ter muito tempo em contacto com a tinta e com o primário e qualquer um deles são um bocadinho agressivos. Ok. O primário, nós temos que, depois de darmos o primário, não podemos andar muito a mexer com a peça, portanto, temos que manusear a peça, digamos, da forma melhor, para não mexermos muito nela, porque caso de chegar uma parte, depois tu não podes tocar aqui, portanto, acaba por ser, embora aqui... E a Margarida aconselha algum espaço específico para a secagem? Ou seja... Eu aconselho um espaço para até mesmo remover isto, que seja um bocadinho ao ar livre. Ok. Portanto, quem tiver e possa ir um bocadinho, abrir uma porta, não estar muito fechado, sobretudo neste processo dos metais. Mas ao sol exposto não convém? Não, não convém. Não, não convém. Não convém muito estar a trabalhar ao sol, basta estar num sítio mais arejado do que propriamente o sol. Ok. Mas como vês, tu tens que desmantelar a peça, qualquer peça que tu estejas a trabalhar, tens que perceber qual é a melhor forma que tu vais trabalhar com essa peça, não é? Tens que, se tiveres que desmantelar a peça para ser mais fácil, portanto, mas isso qualquer pessoa depois percebe a melhor forma também de o fazer. Sim. Aqui eu já dei este primário, já dei ontem ou anteontem, esperei as 24 horas para ele secar, porque senão eu não consigo aqui fazer o processo todo em direto porque tenho que respeitar... Porque demora algum tempo. É as 24 horas de secagem. Ótimo. Então, ok, o que é que eu fiz aqui? Protegi esta parte. Ah, boa. Ok. Porquê? Porque tu vais andar com o pincel aqui. Pois, e não queremos pintar... E o lema é sempre, quanto menos sujares, melhor fica o trabalho e menos tens que limpar, de maneira que há que salvaguardar essa parte de protegeres sempre aquilo que tu não queres pintar. Seja em madeira, seja no que for, não é? Porque temos que não sujar muito para o trabalho não ficar feio. Correto. Entretanto, já tenho o primário seco, o que é que eu tenho que fazer aqui? Então, vamos para a pintura, quer dizer, isto é um processo que acaba por ser lixar, primário e pintura. Ótimo. Então, Margarida, já temos aqui a primeira questão. Posso usar um decapante ou existe algum decapante para esse material? Há, também há decapantes, há sim senhora, decapantes para retirar também metais. Eu não uso porque é mais um, é assim, eu se puder fazer a limpeza com esta peça, porque o decapante, para além de ser mais uma coisa que é forte para a peça... Vamos começar de início, o que é que é um decapante? O decapante é para retirar, é de capa. Portanto, retira-te o que tu queres que não esteja lá. Ok, certo. Ou seja, se tiveres uma tinta, usas um decapante para retirar essa tinta, seja em madeira, o decapante pode ser para madeira, pode ser para metais, para qualquer desses materiais podes usar um decapante. Os decapantes também são muito abrasivos. Eu sempre que puder usar mais as coisas naturais, prefiro, para não trabalhar com coisas muito abrasivas, mas quem quiser pode fazê-lo. É vir aqui só e comprar. Eu, para mim, estas tintas já são bastante fortes. Ok. Normalmente trabalho com tintas aquosas, bases de água, mas estas não são. Tem que se mexer muito bem as tintas. Pronto. Que é uma coisa que as pessoas, às vezes, chegam a casa, ainda hoje uma amiga minha disse, é pá, esta tinta está estragada. Eu disse, não está. Tens que mexer. Tens que mexer a tinta, porque a tinta não está estragada. Ok. E às vezes as tintas vão sentando. Existe algum truque, digamos assim, para quando as tintas já têm assim algum tempo e parece que estão secas? Se existe algum truque, a nível de pormos água ou assim, para que elas continuem a ter utilidade ou...? Não, aqui não podes pôr água nenhuma, porque estas são esmaltes, não podes usar água nenhuma. Então quando a tinta fica muito seca... Aqui é assim, usas esta tinta e normalmente não vais guardar esta tinta para daqui a 4 ou 5 anos, portanto usas o que não acabar, pronto, por lá fica. Ok. E assim como os primários, tu podes fechar muito bem as latas e as tintas aguentam bastante. Não precisas de pôr nada, mesmo nas tintas de aquosas, tintas de parede ou de madeira, são tintas que tu tens é que fazer a manutenção delas, fechá-las muito bem, para que elas se aguentem algum tempo, porque elas também não perdem-se a validade tão rápido. Depois, em termos de material de pincéis, aí também é a mesma coisa, nós temos que perceber que peça é que nós temos na mão, o que é que nós precisamos, o que é que nos faz mais falta? Se é uma trincha larga, se é uma trincha mais pequena, há sítios que nós podemos realmente pegar e usarmos uma trincha mais larga, outras, uma mais fina, que eu vou usar, por exemplo, esta mais fina, para aqui, porque faz mais sentido do que esta, porque aqui dá-me jeito, mas depois aqui já não me dá jeito. Ok. Acaba por ser um bocadinho, e eu vou exemplificar aqui, como tu vês, ele está seco, se tocas, portanto, já tens isto seco, portanto, e então vais começar aqui. Portanto, a utilizar agora uma trincha mais curta, mais fina, não é? Tens que, aqui as tintas, estas tintas, são tintas que têm que ser muito bem pintadas, tu não podes ter nem muita tinta, porque começas a ganhar, fica feia a pintura, fica com grumos, portanto, tens que esticar sempre muito bem a tinta, e há uma coisa que eu também vou te dizer, tu estás a ver aqui, eu estou a pintar Inês, e ele está um verde, mas ainda estás a ver a parte de baixo do primário. Por isso é que se tem que dar várias passagens? Tu não tens que dar, tu tens que dar bem uma passagem, e por isso é que eu estava a dizer que este é um trabalho, pronto. Requer alguma paciência? Não tens que ter tempo, tens que fazer isto com calma, porque eu, a partir do momento que eu vou acabar isto, eu vou ter que esperar 24 horas para a secagem. Para secar e dar a outra. E depois, quando passares 24 horas, e tu vais aqui ao toque, já vês que isto está seco, porque senão tu metes aqui o dedo e ficas lá com o dedo agarrado. E pronto, e agora devias esperar mais 24. Agora vou esperar 24, ficas aqui comigo e depois amanhã por esta hora... Sim, tivemos um pequeno almoço. Vamos acabar de pintar. Mas... Mas vejo logo que está a ganhar já uma cor. Sim, 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 já se planta. Portanto, já deixou de ter aquele ar desgraçado que tinha, do sol, coitado, que já apanhou muito sol e muita chuva. E... Cá estamos nós. Este é um processo calmo, não é? A pintura também é uma coisa que a pessoa depois... Esta floreira que a Margarida fez também é super criativa, não é? É... Basicamente uma palete. Essa é uma palete que eu tinha lá. Uma gaveta. Eu olhei para a palete e queria fazer uma floreira e de repente olhei para uma gaveta que eu tinha pendurada na parede e pensei, é mesmo isto. É mesmo. É gavetas. E... Vá lá. Está lindíssima. Está lindíssima. Vai ficar muito bem na minha casa. Nós no final mostramos um bocadinho melhor. Pronto Inês, como tu vês, ele aparentemente está verde, não é? Sim. Ele é brilhante. Nós nestas tintas temos o brilho e o meio brilho. Não temos mates, que é pena. Porque eu, por exemplo, pessoalmente gosto mais dos mates, mas não existe nestas tintas o mate. Portanto, ou vamos para o brilho ou vamos para o meio brilho. Por acaso, quando fui à loja também não havia meio brilho. Portanto, tive que trazer o brilho mesmo, mas acaba por ter já uma proteção muito boa, porque é assim, tu não vais precisar aqui de dar verniz nenhum, Inês. Nesta parte, enquanto que tu, nas madeiras, tu precisas... É necessário, não é? Precisas dar o verniz, aquele marítimo que eu falei. Tu aqui, esta tinta já está tudo incorporado. Portanto, já tens o verniz, ela já tem o brilho. Também é outra coisa, aqui estás a ver, temos que ter pincéis pequenos, porque temos que trabalhar... Porque são peças pequenas. Em partes aqui mais pequeninas e temos que ter alguns pincéis adequados à nossa medida do trabalho. Portanto, eu estou aqui a pintar, só para ver se no fim... Agora, estas técnicas servem para candeeiros, para tudo que é metal. Tudo que é metal. Esta mesa estava brilhante, como já foi pintada há dois anos, portanto, já a viste tem dois anos e está na chuva e está no sol. E está ótima ainda, lá está. Na altura estava mais brilhante e agora já está mais como eu gosto. Já está com uma nova vida, digamos assim. Já está, sim senhora. E aqui também teve que lixar, não foi? Essa estava mesmo toda cheia de ferrugem, portanto, tive tudo que tem ferrugem. Porque há tintas que eles dizem, pode dar por cima da ferrugem. Eu não sou apologista, eu acho que seja madeiras, seja ferros, tudo que está velho é para sair. Dá por cima. Vai acabar por sair, não é? Eu acho que é um trabalho que não é um trabalho muito bom para mim. Dá por cima de coisas que eu já não quero, não é? Vai acabar por lascar de qualquer das maneiras, não é? Porque fica muito melhor, porque acho que a peça toda limpinha, não é? Uma coisa limpa é logo uma peça diferente. Pegas nela e sentes que ela está limpa. Estar a dar uma tinta sobre uma coisa cheia de ferrugem, a mim não fica muito bem isso. Não faz sentido. Não faz muito sentido. E aqui, lá está, temos aqui a parte de dentro, portanto, temos que passar com a trincha, por isso é que esta trincha é pequena. Aqui podemos escolher também, eu escolhi o verde, mas também temos cinzentos, temos os brancos, portanto, é tudo uma questão também de opção de cor. Se eu quisesse isto branco, comprava branco, portanto, há várias tonalidades, há uns tons de ferro velho também, que fica muito giro nos candeeiros e nas mesas. Portanto, há uma opção muito grande. É de facto, depois é mãos à obra e trabalhinho, não é? E trabalhinho. Pois. Essa é a parte mais difícil. Mas por acaso eu sinto que, à medida do tempo, as pessoas estão a começar a ganhar uma... Não me vês. Uma consciencialização de quererem... Tu pegas. Desculpa. De quererem pegarmos os materiais e renovarem e darem uma nova vida. Graças. Não deitarem tanta coisa para o lixo. Sim. Terem mais essa consciência, não é? Ainda bem, sim. Ainda bem, não é? Hoje em dia é uma das coisas que eu batalho sempre, é quando estou com um cliente que pensa que quer deitar aquilo fora e eu vou dizer, não, não deite. Isto ainda dá para fazer uma coisa aqui gira. É essa parte que eu gosto também, é reaproveitar, é os materiais que toda a gente pensa que já não... Uma palete, por exemplo, dá para fazer coisas. Sim, sim, restaurar. Dá para fazer, dá para fazer coisas. Portanto, eu sou o apologista é de fazer. Fazer coisinhas, coisas giras e pôr a cabeça a trabalhar porque eu gosto de pensar, olhar para uma coisa e imaginar coisas ali, sabes? Ter esse lado criativo, nem toda a gente tem essa aptidão, mas... Eu acho que sim, às vezes as pessoas são um bocado, não estão viradas para ali, ou porque de uma forma ou de outra nunca tiveram contactos com tintas, com pincéis, mas quando... Eu já tenho workshops a pessoas que nunca tinham pegado num pincel. É verdade. E quando acabamos, elas falam para o Margarida. É verdade, é verdade. Eu vou já pintar uma cómoda, vou já pintar isto porque... Às vezes é preciso isso. Porque às vezes também desconhecem. É as pessoas conhecerem e experimentarem. É uma coisa que eu estou sempre a dizer, experimentem, experimentem. Temos cá, Margarida, para nos inspirar. Não, mas mesmo que não fique bem a primeira vez, vai a segunda, vai a terceira e fica bem. Pronto. Eu realmente... É isto que dá para perceber. A diferença, não é? E isto, estamos na diferença, ainda na meia diferença, porque agora eu não vou caminhar muito mais porque chego a um ponto, por isso é que eu estava a dizer, esta é uma pintura que tem que ser com muita calma, porque provavelmente tem que ser feita por duas fases, porque chegas aqui e não podes pegar aqui e... Estás a perceber? Agora eu vou ter que deixar de usar isto. Exatamente. Ou seja, quem trabalhar os metais, não tenha pressa de fazer. Faça devagar, mas faça bem e vai ver que no fim vai ficar super contente. Quando olhar para o seu jardim e pensar, pá, tenho um novo jardim, um novo espaço, com uma nova energia... E é bom quando somos nós a fazer, não é? É muito bom. Eu acho que tem outro sabor. É muito bom. Eu para mim é. Quando somos nós a fazer para a nossa própria casa, para o nosso próprio espaço, não é? Não é nada como... Não é só pelo facto monetário também, porque acabas por poupar muito dinheiro, porque se tu vais mandar fazer vais ter que pagar e é um trabalho caro. Mas também é um prazer de tu olhar e dizer, pá, fui eu que fiz isto. E dá vontade, convida um amigo, convida aqui, olha, fui eu. Pronto. Isso dá um bocadinho nas madeiras, dá um bocadinho em tudo. É esse contacto que eu acho que é necessário às pessoas. E hoje em dia nós temos realmente uma facilidade enorme de produtos que nos ajudam. São produtos fáceis de aplicação, mesmo nas madeiras, nos móveis de casa. Na aplicação de papéis de parede com tintas, é assim, há imensos materiais que tu podes fazer uma fusão e fazer coisas criativas iríssimas. Fazer coisas criativas iríssimas. Eu acho que é só a pessoa focar. E é sempre um bom passatempo. Eu acho que também esta questão, claro que é uma questão negativa, não é? Mas a questão da pandemia trouxe também essa oportunidade das famílias se juntarem e fazerem... Exatamente, em família. Terem pequenos momentos de família, com uma pequena trincha, com uma lata de tinta, fazem coisas bastante engraçadas e pronto, e que ficam, e que ficam como um bilha, como o que for, independentemente da utilidade, é algo que foi feito por eles em conjunto. Pela família. Foi um momento bonito. Sim, por isso eu acho que todos, há imensos trabalhos que nós podemos, e é essa às vezes a separação do tempo que nos faz, um vai para ali, o outro vai para ali. Sim, sim, sim. Nem tudo tem que ser... E quando nós temos realmente algum tempo em casa, percebemos que em família podemos construir e mexer algumas coisas em casa e ser a nossa, o nosso trabalho. Sim, sim, sim. Para mim é importante, sim, isso. Sem dúvida, Margarida, tenho aqui mais uma questão do Fifi. Boas! Como se caracteriza a tinta que está a usar? Aglomerada ou compensada? Aglomerada? Aglomerada ou compensada? Não, isso é uma tinta, é um esmalte sintético, simplesmente. Portanto, é um esmalte que dá para metais, para todo tipo de metais e o processo é este que eu estive a explicar aqui, portanto não sei se estive a acompanhar. É o primário, as secagens, elas, qualquer dos materiais, vem sempre aqui tudo escrito, o tempo de secagem, entre mãos, portanto vem tudo aqui. Isto é um esmalte, portanto é um esmalte para metais. Ok. Portanto, não é compensado, é esmalte, simplesmente. Ok. Espero que tínhamos respondida à questão. Espero que tínhamos respondida à questão. Sim, espero bem que sim. Temos aqui outra, que é, existe alguma forma de restaurar cromados? Os cromados é diferente, porque os cromados, é assim, o cromado não é pintura, não é? E o cromado já tem que ir a ser mergulhado em ácidos para limpeza. Ok. Eu não sou muito entendida em cromados, mas já tenho mandado cromar a um senhor que é especialista. Completamente. E os cromados têm que ser mergulhados em ácidos, portanto para retirar tudo e depois vai para máquinas, portanto é diferente. Não é pintura, isto é pintura, isto é uma liga de um tal e não tem a ver com cromados, mas sim, há formas e há pessoas a trabalhar cromados e ficam como novos. Ok. Mesmo tanto com aquele ar velho, eu sempre mandei cromar um candeeiro que estava muito velho e ele veio de lá, fantástico. Mas a definição de cromado, para quem não sabe o que é em casa, para ficar a saber? O cromado, portanto é aquele, é o tom de prata, portanto aquele tom cromado brilhante. Ok, ok. Há um outro tipo de cromado mais baixo, portanto, mas o cromado é basicamente esses metais. Perfeito, tenho aqui mais uma. Vou aqui continuando. Então, tenho apliques cromados, que comprei aí na vossa loja e estão com alguns pontos de ferrugem. Pronto, é assim, tem duas opções, ou manda realmente voltar a cromar à origem, ou pode usar o mesmo processo que eu estou a usar aqui, que é dar-lhe o primário, limpá-los, dar o primário e fazer uma pintura e deixa de ser cromado, ou então pode-lhe dar um prata, pintar prata, porque nós temos estas tintas em prata, em dourado, portanto, ou seja, se eu quiser dar um ar mais cromado, dou-lhe um prata, em vez de dar um verde, não vou dar um verde, se eu quiser manter mais ou menos a linha do cromado, dou-lhe o prata e fica com ar, pronto, fica... Saudável. Saudável. Saudável é bom. Saudável. Saudável é um bom termo. Saudável, mas sim, é possível sempre fazer qualquer coisa para melhorar o estado que está. Muito bem. Margarida, estou aqui a perguntar, relativamente aqui a esta palete, que tinta utilizou? O deco ou a palete? A palete, a palete, a palete. A palete. A floreira, a floreira, sim. Sim, a floreira. Que tipo? Não percebi, desculpa. Que tipo de tinta? Ah, pronto. Então é assim, eu peguei nesta palete, lixei a palete toda, dei-lhe um branco por baixo, esta parte decorativa, dei-lhe um verde por cima e retirei com um pano e dei este efeito que isto apanha os veios da madeira e dá este efeito giríssimo. Está lindo. Pronto. Depois as gavetas, fui para a chalky paint, que é agora o que está na moda e toda a gente quer pintar móveis com a chalky, é fácil realmente, passei-lhe uma lixinha muito breve. Pois, esse efeito que fica de estilo vintage, digamos assim, foi porque passou lixa, tinta e lixa outra vez? Aqui passei uma tinta, uma tinta aguada, não dei-lhe muito intensa e deixei secar e depois passei-lhe uma lixazinha, retirei um bocadinho da tinta, digamos, que é chamado de decapê, que é a pintura e depois retirar um bocadinho da pintura e dá este efeito assim mais campestre e o resto, esta é uma gaveta antiga que nem sequer lixiu, portanto está suja, está à origem. Está muito giro, está muito criativo. Isto foi criado para cenário, não foi? Isto... Sim, isto foi realmente, eu tinha um fim para esta palete, mas como nós tínhamos falado que íamos pôr aqui uma floreira, eu acabei por usar então, veio uma ideia às gavetas e usei as gavetas. Está muito giro, está muito giro. Usei umas cores e usei aqui esta parte que é as costas de uma cadeira, ou seja, cortei a parte de cima da cadeira e fiz esta pegazinha que é maravilhosa para ter aqui os... É só ter criatividade. Pois é sim, depois nós vamos... E agora vai colocar isso em sua casa. Na minha casa. Espero eu. Não me vai oferecer pois não, não é seu intuito. Desculpa. Mas... Tenho aqui outra questão, Margarida. Como é que colocam as gavetas penduradas na parede? Na parede? Não, na palete. Pois, aqui diz na parede mas o Gonçalves deve ter... Pronto, se é na palete nós temos que ver que isto vai levar a algum peso e então o que é que nós temos que fazer? Temos que eu a parafusei por trás, por trás está a parafusado e depois achei que não estava muito seguro porque nós íamos pôr aqui vasos e a qualquer momento poderia cair porque elas ainda são um bocado pesadas. Então usei aqui umas trazinhas que eu tinha lá antigas. Para suportar? Parafusei também à paleta, ou seja, elas estão a suportar estas gavetas mais pesadas. E esta aqui acabou por estar a suportar esta. Portanto, estas já são mais fraquitas, não meti nada. Portanto, também convém que as coisas... que o projeto tenha alguma estabilidade para depois não desmovar quando... Sim, sim, sim. Vai o vaso e as pessoas que quiserem fazer isso também em casa, até podem mudar as pegas. Isto também é uma opção muito gira para o jardim, portanto as pessoas que estejam a mudar a sua mesa, as cadeiras, os candeeiros, portanto de repente têm plantas giríssimas. Sim, sim, sim. As paletes é uma opção giríssima. Hoje em dia já há muita gente a usar paletes para muitos trabalhos. Há muitos, muitos, muitos. E para um jardim eu acho que faz toda a diferença nós darmos um bocadinho mais de cor e um glamourzinho assim mais fofinho. Mais fofinho, digamos assim. Eu gosto também. Está muito giro. Está muito giro. Está muito giro. E pronto, e é assim, nós temos é que realmente, Inês, pensar que quando nós queremos mudar, só temos mesmo é que pegar... Só temos que querer porque na realidade não é difícil. Não, não é difícil, temos que ter paciência. Isto é um trabalho também um bocadinho de paciência porque não podemos querer logo fazer tudo num instantinho. Há coisas que conseguimos fazer mais, portanto as madeiras trabalham-se mais rápido porque as secagens são mais rápidas e nós conseguimos ver o trabalho a decorrer muito mais rápido. Mas o metal... Este aqui não dá para ser rápido. Este aqui, quem quiser se meter neste trabalho tem que realmente pensar que vai levar algum tempo a fazer com calma, mas vai ficar certamente contente no final. Com o resultado. Já está montado. Margarida, tem assim, alguma dica, alguma dica neste sentido para dar aqui aos nossos clientes? A dica que eu tenho realmente é que aproveitem tudo o que tenham, venham à loja comprar materiais, renovem, façam em família e usem a vossa criatividade porque todos nós somos criativos de uma forma ou de outra. E pronto, e é isso que eu estou sempre a dizer, aproveitem e façam. É bom, é terapêutico, é muito bom. É super terapêutico, eu já o fiz e falto experiência própria. E acredito que quando as pessoas começam a fazer, eu já parei com muitas pessoas que começaram a fazer uma comodazinha ou uma mesinha de cabeceira e de repente já estão, ah Margarida, eu estou a pintar já o meu móvel da sala. E eu disse, epá, fiz, muito bom. Porque já ganharam aquela vontade. Porque já começaram. A questão mesmo é dizer, não deixem de fazer, façam sempre. Porque fazer dá vontade de fazer mais. E tem outro gosto. E é isso, eu para mim, Inês, fico muito contente quando vejo pessoas a fazerem e a usarem aquilo que eu tento ensinar, daquilo que eu sei, não é? Tenho muita coisa para aprender também, estou a aprender todos os dias, todos os dias. Todos nós, sim. Mas tudo que eu sei, gosto também de ajudar. Portanto, quando precisarem, por cá. Muito bem. Margarida, quero lhe agradecer bastante pela sua presença. Obrigada, Inês. Pela sua sabedoria por partilhar isto connosco. Obrigada também. Super criativa, deixe-me dar-lhes parabéns porque é efetivamente um orgulho e um prazer estar aqui consigo hoje. Muito querida, muito querida. Obrigada. Chegamos então aqui ao fim do evento relacional de jardim. Portanto, este foi o nosso último workshop. Tenho a agradecer bastante aqui aos nossos ouvintes de hoje, de ontem, de antes de ontem, de quinta-feira, pela vossa presença. Sem vocês nada disto era possível. Portanto, fica aqui um agradecimento geral. Chamo aqui os nossos queridos embaixadores. Portanto, o Rui, que representa a loja de Setúbal. Aqui o nosso Ruizinho. Chamo aqui a Cristiana, que representa a loja de Braga. Juntamente aqui com o nosso colega, o Eduardo. Chamo a nossa Madalena, que é da loja de Sintra. A Cátia, de Alverca. E a Sarinha, Sara, vá, para ser mais formal, de Leiria. Portanto, sem eles também nada disto era possível. Obrigada, meninos. Obrigada, meninas. Espero que tenham gostado deste workshop. Vamos ter mais. Fiquem atentos. Venham à nossa loja. Temos profissionais incríveis que vos vão ajudar em tudo o que for preciso, tirarem-vos dúvidas. Temos, como a Margarida e muitos outros formadores, que estarão sempre disponíveis, de certeza absoluta, para vos tirarem todas as dúvidas. Os nossos workshops vão estar todos disponíveis nas plataformas. Ou seja, site, Instagram, Youtube. Portanto, sempre que quiserem rever, estão lá os workshops. Qualquer dúvida, perguntem. Não hesitem. E muito obrigada. Portanto, para terminar, já sabem, Juntos pela Paixão de Fazer. Tchau. Tchau, tchau.